Essa é a minha sombra de branco da baixada Agora sim, aí sim, ai que delícia A nossa fé vai descartar O teu coração vai recortar Unido sem procissão O povo alomar Ó mãe de vida, dona do rosto encerrar A nossa fé vai descartar O canto de oração vai recortar Unido sem procissão O povo alomar Ó mãe de vida, dona do rosto encerrar Estrela, estrela que brilha De proteção ergueu as mãos pra nos salvar Os invasores sucumbirão Assim o mal era banido do lugar Brasília, da Espanha pra cá Reis santos da coroação Hoje há distância sua capela Somos chias, tu és a nossa devoção Mas perto do céu O povo do povo pensou Outra vida em santa por morar Sobre que beleza, devia o criador Que nos concedeu nesse lugar Mas perto do céu, o povo do povo pensou Outra vida em santa por morar Sobre que beleza, devia o criador Que nos concedeu nesse lugar O meu Brasil A nação de série confirmou O festejo em consagração Maria, santificação Soberana, a clementíssima abominação Isso a vontade da peça e decepção Venho louvar a sua vida Ao navegar Tua imagem me aportou E foi te dar o seu destino Na noite do Senhor A nossa fé vai despertar A nossa fé vai despertar A nossa fé vai despertar Unidos em consenção O povo alobar A nossa fé vai despertar Estrela que brilha Em proteção herdeu as mãos Pra nos salvar Os invasores Os invasores concubrirão Assim o mal era banido no lugar E as lindas da Espanha pra cá Em Santos Em Santos a coroação Hoje a vista sua capela Somos de eixo Essa nossa devoção Nós temos o céu O povo do povo pensou Hoje a vida em santa foi morar Sufrido e beleza Divino é o criador Que nos concedeu esse lugar Nos quer do céu O povo do povo pensou Hoje a vida em santa foi morar Sufrido e beleza Divino é o criador Que nos concedeu esse lugar O meu Brasil A nação te segue com fervor O desejo em consagração Maria Certificação Soberana O clementíssimo A vominação Que salva o fada Peça intercessão Venho louvar a sua vida Ao nascer da sua imagem Vinha a fortão Que foi chegar a sua destino Na noite do Senhor A nossa fé é vai despertar O canto do coração vai ecoar Unidos em confissão O povo é no mar Com a mãe divina Adora do rosto encerrar A nossa fé é vai despertar O canto do coração vai ecoar Unidos em confissão O povo é no mar Com a mãe divina Adora do rosto encerrar A nossa fé é vai despertar O canto do coração vai ecoar Unidos em confissão Com a mãe divina Adora do rosto encerrar A nossa fé é vai despertar O canto do coração vai ecoar Unidos em confissão O povo é no mar O povo é no mar Com a mãe divina Adora do rosto encerrar A nossa fé é vai despertar